Prego, 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 pre Ela desce, sobe, tem a xereca de mola Ela desce, sobe, tem a xereca de mola Desce, desce, tá gostosa Desce, desce, tá gostosa Ela desce, sobe, tá xerequinha de mola Ela desce, sobe, tá xerequinha de mola Pra todas as mina que tá passando mal Um minuto de silêncio, respira Calma, respira e torra Calma, respira e torra Bota as do armão no bundão Bota, bota, bota Bota as do armão no bundão Bate e faz a posição, joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção, faz o seguinte, cai devagarinho até em baixo Vai em baixo, em baixo Cai devagarinho até em baixo Vai em baixo, em baixo Ai caralho, olha o pica Cai devagarinho até em baixo A parada é essa, ai caralho, olha o pica Esprega, 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 esprega Eu tô te logari na peça